Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje é sexta, dia de plugin né, sextou aí galera E o seguinte, o plugin hoje é muito especial tá Um inscrito me pediu, tem um tempinho já, deve ter uns 2, 3 meses Pra falar sobre ele E esse é um plugin, ele tem muitas funcionalidades tá Ele é imenso, tem muitas ações, muito útil mesmo tá E o que a gente vai fazer hoje, a gente vai fazer uma ação tá Que eu acho que é a mais importante, acho que é a que todo mundo quer Nós vamos fazer uma interação, nós vamos fazer um loop tá Sem nada, somente com o plugin tá Então se você ainda não é inscrito no canal, não esquece Se inscreve aí, aperta nesse botãozinho vermelho aí tá Me ajuda bastante a continuar trazendo conteúdo relevante como esse aqui pra você Tá, se você quer receber notificações, quer que eu avise Assim que eu fizer um vídeo novo, se inscreve lá no canal do Telegram também Que assim que eu subir um vídeo pro YouTube, é o primeiro lugar que eu divulgo É lá no Instagram, tá Então bora, que a aula tá bacana demais Galera, seguinte O plugin é esse aqui ó, List Shifter, tá Você vai procurar ele aí, na biblioteca de plugins E veja a porrada de ações que ele tem aí tá Ele faz muita coisa, muita coisa mesmo Se você quiser dar uma lida aí No site do criador tá Ele tem muita, muita coisa aí pra você aprender Eu coloquei esse vídeo, eu acredito que pra mim É o mais importante Essa ação aqui ó, de interação Pra gente fazer um loop, tá A gente vai fazer modificações em uma lista, tá Então vamos lá Seguinte Primeira coisa Eu tô puxando aqui Um grupo repetidor, tá Nesse grupo repetidor É produto, ele tá exibindo alguns produtos, tá Normal Os produtos que eu cadastrei lá qualquer Tá E aqui tá a foto do produto O nome do produto E aqui o valor do produto Tá, o preço Aqui ó Aparente de grupos, produto, preço Beleza Tranquilo Você vai puxar esse Esse Elemento aqui ó List Shifter Que é W, tá Eu coloquei ele aqui mesmo Ele tá aqui Tá Ele tem várias E várias Opções É propriedades aqui pra você Alterar, tá Mas O que a gente precisa Somente isso aqui Pra esse Pra esse Esse tutorial, tá Você vai Colocar aqui O grupo repetidor dos produtos, tá O grupo repetidor que você quer fazer O loop Então é o seguinte Agora Eu criei um botão aqui Pra gente Iniciar Essa interação Como é que a gente vai fazer isso Clica duas vezes aí Ele vai vir aqui ó Assim que você clicar no botão Você vai fazer Você vai vir aqui ó Elementos action Ele tá aqui ó Begin Interate List Shifter Que é da KW Tá Esse aqui Você coloca o elemento List Shifter É a mesma Que é esse elemento aqui Beleza E A lista de interação É essa mesma aqui Pode deixar desse jeito aí Tá Agora Agora Você vai vir aqui Procurar aqui ó Elementos Tá E procurar Esse List Shifter Cadê? Interate Aqui List Shifter Interate From List Shifter Tá Você clica nele aí Vai abrir isso aqui O que é isso? É quando aquela lista Tiver uma interação A gente quer criar uma ação Tá Então O que é que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma modificação No preço Eu coloquei aqui Pra ele alterar o preço Pra mais 100 Simplesmente isso Tá E aí vai da sua obrigação Vai da sua imaginação O que é que você quer fazer Qual a coisa que você quer mudar? List Shifter KW Current Interaction Interaction Aqui ó Current Interaction Tá Item Agora você vem aqui Coloca o O campo que você quiser Tá Alterar Só tá alterando o preço Tá Se você quiser alterar outra coisa Aí vai da sua aplicação Você que sabe Eu coloquei aqui uma pausa Pra gente observar bem Acontecendo essas mudanças Tá Porque É muito rápido galera Se você não colocar Essa pausa aqui É muito rápido Muito rápido né Impressionante Então Eu vou dar um preview aqui Pra vocês verem Tá Ó Veja que ele trouxe aqui Uns tênis Tá Eu cadastrei algumas Algumas besteiras aqui né Então tá aqui ó 550 449 449 449 500 300 Observe bem os preços Tá Agora Eu vou clicar aqui Alterar preço 650 550 599 600 400 55 500 500 500 E 550 Pirou aí galera Punk né Massa Muito massa mesmo Esse 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 plugin Eu já tô dando estudado nele Há um bom tempo E resolvi trazer Esse Essa interação Pra vocês Que eu acredito que é Que todo mundo irá usar mais Tá E Tem muita coisa lá no No site do Do Criador desse Desse plugin Tá Então Vocês procuram lá no fórum Também que tem muita coisa E eu vou retirar Essa pausa aqui Pra vocês observarem Como é rápido Ó Eu vou alterar aqui Tá Alterar preço Percebeu galera Quanto é rápido Essa interação aqui Olha Impressionante Impressionante mesmo Muito massa Muito massa mesmo E aí Top demais Ou não Eu já avisei Falei que a aula Valia a pena Galera Não esquece Se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Se inscreve aí No canal Me ajuda também Tá Não custa nada Pra você E vale muito Pra mim Tá Aperta nesse botãozinho Vermelho aí Que me ajuda bastante Valeu galera Grande abraço E até a próxima